Não imita, eu não sei imitar o Seu Santos. Porque você é uma mulher. Mulher não consegue imitar, porque não tem o timbre. Não tem nada mais que o que é. E a risadinha do Seu Santos? Kiko, como está a sua comida? Cheguinha, preciso comer a minha comida. Você não vai deixar a comida? Eu estou tentando comer a minha comida. Agora é o gorro, vai. É isso, meu pego, me ajuda a comer. O meu pai não voltou ainda. Meu Deus, isso é muito igual. Nós vamos de Scooby-Doo. Salsicha, biscoito Scooby. Nossa Senhora.